Olha a diga, aê! Tava comendo água no posto, de repente passou aquela maurina gostosa E aí não deu outra, tive que dar uma cantada nela Agora foi uma cantada de uma forma diferente, foi mais ou menos assim, ó Eu, você, depois, aham, lá, deu risada, vou te levar pra casa Eu, você, depois, aham, lá, deu risada, é taca, é taca, vai! É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, tá gostoso, negona! É taca, 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 chama mãe! É daca, é daca, é daca, é daca, é daca, é daca, é daca Vai delícia, vai, 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 vai É daca, é daca, é daca, é daca, é daca, é daca Vai, vai, vai Olhei pra cara dela e fiz cantada do maloca Olhei pra cara dela e fiz cantada do maloca Cê topa, bebê, cê topa Cê topa, bebê, cê topa Cê topa, bebê, cê topa Então, eu, você, nós dois, aham, lá, deu risada, vou te levar pra casa Eu, você, depois, aham, lá, deu risada, vou te levar pra casa Então vai, vai, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, tá gostoso É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, vai, 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 vai É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca, quebra negona É taca, 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 chora a viola, vai, vai, vai Olha a diga, aê, sucesso Olha a diga, aê, na batida da lata, legal Olha a diga, aê, vendo o swing da diga, Léo Silveira Olhei pra cara dela e fiz cantada do maloca Olhei pra cara dela e fiz cantada do maloca Cê topa, bebê, cê topa Cê topa, bebê, cê topa Cê topa, bebê, cê topa Então, eu, você, nós dois, aham Lá, deu risada, vou te levar pra casa, vai Eu, você, depois, aham Lá, deu risada, vou te levar pra casa, assim, vai, vai É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca É taca, tá gostando, tá? Tá gostoso, tá? É taca, é taca, é taca, é taca, é taca Receba a delícia, então, vai É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca Vambora, vai É taca, é taca, é taca, é taca, é taca, é taca Vem no swing da diga, vem no swing da diga, vambora E Léo, Diego e Pedro Dog, sucesso Me dei bem nessa cantada, foi taca a noite toda, delícia HAHAHAHA Tchau, tchau.